Se você quer vender um produto Não existe melhor maneira de você fazer isso Do que você dar uma amostra do seu produto Pra pessoa, então você mostrar Cara, olha A minha qualidade é essa Toma, assiste aqui minha aula Quando você dá a cara a tapa Mostra realmente Como que é o seu produto A reciprocidade é muito grande A sua probabilidade de comprar De alguém que já fez muito por você Já te deu muito conteúdo gratuito Ela é muito maior do que de você Comprar alguém que nunca te deu nada Opa, aqui é o Eric Bem-vindo ao podcast Faixa Preta Hoje com um convidado super Mas super especial Uma criatura rara dentro dos faixas pretas Aquele faixa preta Que é um faixa preta dentro do faixa preta O faixa preta Do jeito que eu inventei Essa conotação, esse rótulo Ele tem graus Eu comecei a dar graus Então o faixa preta de primeiro grau Ele fatura 2 milhões por ano No mundo digital Vamos dizer assim Vendendo PDF Ou vendendo infoprodutos Produtos de formação Um faixa preta de segundo grau Fatura 10 milhões por ano Um faixa preta de terceiro grau Fatura 30 milhões por ano Hoje eu tenho uma criatura rara Um dos três faixas pretas de quarto grau Que eu conheço particularmente Na verdade É um dos três faixas pretas de quarto grau Que estão no meu grupo Platinum Nesse exato momento E só pra deixar claro Um faixa preta de quarto grau É aquele que fatura mais de 100 milhões de reais Por ano Vendendo infoprodutos E esse também é um faixa preta Que na maioria das vezes Por mais Que eu vou dizer Ele fez o maior lançamento digital Da história do Brasil Que eu saiba Não que eu tenha um órgão regulador Dos lançamentos digitais Não existe tal órgão Mas é do que me veio ao conhecimento Ele fez o maior Eu aprendo muito com ele Desde que ele participou Quando a gente faz Os nossos encontros do Platinum Toda vez que ele abre a boca lá dentro Ele muda muito O que acontece É um cara de pensamento Extremamente independente Consegue pensar independente Num mundo onde A gente é muito Como ser humano enviesado Nós tendemos a ser enviesado Uma das pessoas de pensamento Mais racional independente Que eu conheço Que também Não só tem um pensamento independente Ele tem a visão A coragem Como diria o Flávio Augusto A competência Porque se não me engano Ele se não for o maior É um dos maiores players Jogadores do mercado Em que atua Nossa Foi essa a introdução E aí Eber Tudo bom? Bem-vindo Opa, tudo bem Eber Boa tarde pessoal Tudo bem Agradeço aí Pelas palavras gentis E exageradas também Mas fico feliz Acho que a nossa primeira Live junta Primeiro vídeo Que a gente vai gravar junto Espero contribuir Para a sua audiência Total E só dando uma introdução Eber é dono Fundador Do Estratégia Concurso Como eu disse Se não for o maior É um dos maiores players Que ensina as pessoas O conteúdo necessário Para passar nos vários Concursos aí No Brasil Então Eber Treina as pessoas Que não são meus seguidores São os meus Antes seguidores Que os concurseiros As raízes Eles estão querendo Passar em concurso Eles não necessariamente Tem como prioridade Empreender Agora Eber Antes de a gente chegar No que chegou No alto grau de sucesso Como empresário Empreendedor empresário Você está A gente está junto No Plat Ou no que chama de Plat Chamava Mastermind Na época Eu contei Que eu acho Que é uns 5 ou 6 anos Não sei Faz um tempo E eu lembro De ler a sua aplicação Na época Lembro sim Eu lembro Tem umas aplicações Que você nunca esquece Para entrar no Plat Você aplica Você quer aplicar E a gente pergunta Dados do negócio E na época Eu acho Posso estar errado Inclusive se eu falar Alguma coisa que não é verdade Pode ficar à vontade De me corrigir Às vezes A nossa memória aumenta A nossa memória diminui Então Sempre bom você corrigir Mas na época Eu acho Que na sua aplicação Você me falava Que faturava Se não me engano Na ordem de 18 a 20 milhões De reais Por ano Para você ter uma ideia Naquela época Isso Era Isso Ou um ET Era o começo Do mercado digital Há 5 ou 6 anos atrás E você Se não me engano Já era O maior faturamento Eu lembro que eu falei Uau Que massa ter esse cara Quem sabe a gente vai poder Aprender com ele E assim Como é que era Eu acertei Faz sentido Isso que eu falei Ou eu estou exagerando Para mais ou para menos É Eu fiz o Fórmula Em 2013 E entrei no Plat No início de 2014 Em 2013 A gente tinha acabado De fazer 13.9 14 milhões De faturamento Mais ou menos Naquela época Então Estão bem próximos Os números É Engraçado Eu devia guardar Essas aplicações Mas Por curiosidade Mas agora é o seguinte Vamos voltar 2013 O início 2013 O início da Fórmula Você foi uma das primeiras pessoas Como é que você Se deparou comigo Naquela época É uma coisa que talvez Eu nunca tenha perguntado É O Estratégia Ele começou sua vida Em 2011 Final de 2011 E o nosso começo Sempre foi bastante Focado no produto Então Eu Eu Tinha Uma experiência Em concurso público Tinha sido aprovado Em algumas provas Eu tenho três sócios Os três sócios Tinham uma experiência Bastante Semelhante A minha Todo mundo Tinha sido Ex-militar Tinha Uma vida Assim De fazer prova Desde a época Da adolescência Então a gente Tinha uma visão Boa Do que era necessário Para a pessoa Ser aprovada Em concurso E a gente Começou o site Os quatro tinham Bastante essa visão Digamos Pedagógica O produto tem que ser assim Para o cara passar Basta ele estudar Desse jeito Dessa forma Com esse material E desde o início Do site A gente sempre Teve resultados Muito bons Assim Em taxas De aprovação Eu lembro que O primeiro concurso Com o qual nós Trabalhamos Foi um concurso Para auditor Do Tribunal de Contas Da União Em Brasília Que é um concurso Bem Bem disputado Hoje o salário Inicial é mais De 20 mil E se eu não me engano Eram 29 vagas E a nossa estreia No mercado A gente teve 17 alunos Na lista De aprovados Já E isso No final de 2011 Em 2012 A gente continuou Nos concursos Para os quais A gente fazia material A gente sempre Estava figurando bem Na taxa de aprovados Mas a gente Não estava confortável Com o nível De faturamento Porque a gente sabia Que havia players Que eram muito 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 maiores Que a gente Naquela época E aí No início de 2013 A gente começou A falar Não, vamos estudar Como que vende Como que a gente faz Aqui para vender Na internet E eu comecei a fazer Curso de Facebook Curso de AdWords Muitos deles presenciais Até E aí você vai Na internet Deixa seu e-mail Em lista Para pegar Isca digital Pegar conteúdo Gratuito Porque isso funciona Você está lá Estudando um negócio E tem alguém Te dando conteúdo Gratuito Daquele negócio Você deixa Seu e-mail Lá Deixa seu e-mail Seu telefone E eu cheguei E eu te conheci Por meio Desse Tipo de marketing E eu Cheguei a você Não foi nem Por um conteúdo Seu Foi alguma pessoa Que estava Sendo afiliada Do seu lançamento Não lembro quem Exatamente Porque eu estava Na lista Depois eu fiquei sabendo Que eu estava na lista De muita gente Que te conhecia Que conhecia o seu trabalho E era afiliado Da fórmula de lançamento Isso foi Sei lá Assim Agosto Setembro de 2013 Aí eu fiz o seu curso A fórmula Era aqueles vídeos Antigos Que você estava Com o olho bem arregalado Fundo branco E fui para o evento Ao vivo No final de 2013 Não lembro Que era Era quando você fazia Aqui no hotel No convention Na avenida Ibirapuera Ah, você estava Naquele, cara Eu estava naquele lá Acho que foi o primeiro O grande Você fez um pequeno Para umas 50 pessoas Aí depois foi aquele Eu estava naquele já Aquele foi a segunda turma Com 750 pessoas A gente meio que Deu uma abarrotadinha No lugar Não lembro Estava apertado E aí eu entrei Já Eu acho que eu fui Da segunda leva Do Platinum Eu Assim A minha motivação Para entrar Era conhecer gente Que estava Batalhando na internet Estava empreendendo Na internet Porque é com essas pessoas Que você aprende mesmo Você aprende muito mais Vendo as pessoas As pessoas fazendo E assim Foi muito bom Acho que isso fez Bastante diferença Para o meu negócio Hoje multiplicou Mais por 10 Mais de 10 vezes Depois que eu entrei Lá no Platinum E eu vi Muita gente Também Aquelas pessoas Que entraram Desde o início Tendo trajetórias Bem parecidas Também Que massa Então foi aí Deixa eu te fazer Uma pergunta Uma curiosidade Tanto um dos Alguns dos sócios Era Bem de grana Antes Porque vocês falam Que esses três Eram militares Não imagino Que nenhum era Não imagino A não ser que algum Herdou alguma coisa Era muito rico Vocês começaram O Estratégia Porque vocês tinham Muito dinheiro Como é que foi Esse começo Ou não Vocês foram Não Não A gente Assim A gente era Era militar Então por aí Você já vê Que não tinha grana Aí a gente Saiu Da área Todos nós Fomos Os quatro Nós fizemos Academia Militar Das Agulhas Negras Ficamos alguns anos No exército Como oficial E estudamos Para concurso público Cada um dos quatro Passou em áreas Em concursos Diferentes Mas áreas Parecidas E a gente Na época Era servidor público E também Dava aulas Paralelamente Então os quatro Eram servidores Que davam aula Quando a gente Abriu Estratégia Nosso objetivo Não era nem Largar o serviço público Era ter uma renda extra Assim Era pô A gente está com gás Aqui A gente é professor Vamos abrir um site Vamos chamar Outros professores Para participar Do projeto com a gente A gente pagava Um bom percentual Para o professor Na época O professor ganhava Um percentual do lucro Que era maior Até do que O que a empresa ganhava Isso facilitou bastante A gente atrair Professores bons Mesmo sem ter dinheiro Mesmo sem ter Sem ter estrutura E o time de professores E o time de professores Transmitindo conteúdo Transmitindo conteúdo Você tem que planejar Alguma maneira Dessas pessoas participarem Do sucesso da empresa Porque se elas participarem O engajamento delas A dedicação delas Nas aulas Nas lives No que elas escrevem Vai ser muito maior E aí tem que ser Um projeto Em que Os envolvidos ganham A empresa ganha O professor ganha E o aluno Também ganha E quando você entrou É engraçado Coisas que a gente Eu não sei se a gente A gente já jantou Várias vezes juntos O plat é normal Duas, três vezes por ano A gente faz isso Tendencialmente Mas assim Quando você entrou Você lembra De alguma coisa Lá na entrada A gente tá falando De 2014 De algum lançamento Porque eu sei que O estratégia Ele O fato de você Pensar independente Uma coisa que eu ainda falo Também Quanto mais faixa preta O cara é Mas eu falo pra ele Quanto mais faixa branca A pessoa é Olha só Isso não quer dizer Que é certo É uma tese Que eu tenho Um princípio Que eu tenho Quanto mais faixa branca O cara é Mas eu falo ele Pra seguir a receita Primeiro Fica a faixa preta E quando o cara Chega na faixa preta Eu procuro incentivar O cara a destruir A receita Porque agora Ele já tem O fundamento E ele já tem O fundamento Literalmente Então ele sabe Ele sabe destruir A receita Com os fundamentos É tipo o Picasso O Picasso falava Aprenda as regras Pra poder destruí-las E ó Tem um cara Que destrói regra De uma maneira Boa É você Você até onde eu sei Detém o maior lançamento Que eu conheço Se não me engano O seu maior Um dia de vendas Em lançamento Nesse formato Que eu falo De abrir Fechar carrinho Em lançamento Você se recorda Qual foi o seu maior Um dia de venda Só pra o pessoal Ter uma noção Do calibre Do que a gente Tá falando É no ano passado A gente fez Uma campanha Grande No dia 4 de novembro Foi uma espécie de Não diria Black Friday A gente deu o nome Assim de melhor Que Black Friday A gente nunca tinha Feito Black Friday Até então A gente lançou Um produto novo Foi um aplicativo De cursos em áudio E lançou também Uma assinatura vitalícia Pros nossos alunos E aí a gente fez Trinta milhões Em um dia No dia 4 de novembro A gente ia no carrinho Cinco da manhã E aí quem contasse Até meia noite Tinha uma condição Especial Foi bem sucedido Total Foi bem sucedido Foi trinta milhões Em um dia Então a gente tá falando De uma pessoa Que quebra as regras E improvisa No princípio Claro Tem princípios A gente tá falando De escassez Mais elevado ao quadrado Coisa que você pega Algum princípio Eu acho que você tem Esse dom de Ter a visão Que esse princípio Vai funcionar E tem a coragem De implementar Na maioria das vezes De ser o primeiro A implementar E essa parada De um dia Lançamento de um dia Foi você Tem outras paradas Também Até mais controversas Que sabe Vamos dizer assim Não sei nem se eu vou entrar Mas na época Em 2014 Você já era assim Você lembra Do seu primeiro lançamento Usando isso que você Tinha aprendido Com a fórmula Não Em 2014 Até 2014 A gente era bem assim Eu acompanhava o pessoal Do Platinum Vendo o que o pessoal fazia Mas eu tinha Objeções fortes A fazer lançamento No mercado de concurso Porque assim Meu site Os produtos estão À venda sempre Ele Se você entrar No estratégia Concursos agora Ele é um e-commerce Lá Os produtos estão lá O carrinho Botão de comprar E a maior parte Das vendas São feitas Por aquele preço Que está lá mesmo Então A gente sempre Teve dificuldade Para a gente fazer Um lançamento A gente tem que Bolar um produto Novo Fechar o carrinho E aí Para a gente Bolar um produto Novo A gente nunca Tinha tempo Para isso Porque bolar Um produto novo É uma coisa Que te consome Muita energia E também A rotina De concursos públicos Ela Meio que vai Te massacrando No seguinte sentido Às vezes você Pode estar planejando Um lançamento Para daqui a um mês E aí sai um concurso Daqui a duas semanas E aí cara Você tem que fazer De tudo Para vender Daqui a duas semanas Para o pessoal Que vai fazer Aquele concurso Então Você não pode Ficar muito Assim É uma coisa Meio diferente Você não controla Você não tem Tanto controle Sobre o seu calendário Quanto Um empreendedor Digital normal Por exemplo Você Érico Você escolhe O mês Que você vai lançar Você fala Vou lançar Maio Vou lançar Não sei o que Se você escolhe Agora eu Por exemplo A gente quer fazer Um lançamento grande No primeiro semestre Desse ano Mas Cara Se sair um concurso Grande Semana que vem Ou daqui a três semanas Pode ser que eu tenha Que reavaliar tudo Porque eu vou ter que Fazer uma campanha Grande Para vender Para o pessoal Que vai fazer Esse concurso Então a nossa estratégia Foi sempre o seguinte Cara Fazer produto novo É legal É bom Só que Se a gente pegar O nosso modelo De e-commerce E migrar Para lançamento E fazer lançamentos No meio A gente pode prejudicar Um pouco Nossa estratégia Então o que a gente fez A gente pegou elementos Do marketing digital Como formação De lista de e-mails Uso de escassez Uso de gatilhos mentais Bastante uso De reciprocidade E a gente Colocou Começou a colocar Aos poucos De forma Subsidiária A nossa estratégia E a gente começou A fazer isso A partir de 2014 Então a gente começou A fazer webinários Aos poucos No início Era um webinário Por semana E aí nesses webinários A gente fazia Uma promoção especial Para introduzir Algum elemento De escassez Começou a fazer Isca digital Colocar conteúdo Gratuito A gente começou A fazer Aos poucos Foi um pouco Diferente De fazer lançamento Tradicional Igual Igual o pessoal Costuma fazer CPL 1, 2, 3 Mas a gente usou Vários elementos Que o pessoal faz Nesses lançamentos Tradicionais De forma Complementar O nosso negócio E foi aumentando 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 Hoje a gente faz Um webinário Dois, três Por dia Fora as aulas Então Foi uma estratégia Que deu certo Foi uma estratégia Que deu certo E aí a gente faz Esses lançamentos Grandes Essas campanhas grandes Quando a gente tem Um produto novo Para lançar Então ano passado A gente fez Quando a gente Tinha esse produto De cursos em áudio A gente fez Outro grande No início do ano passado Também Que foi um Que a gente faturou 22 milhões Em um dia Foi quando a gente Lançou a nossa Assinatura ilimitada Eu vou chegar lá Isso é uma quebra De paradigma Também Segura Segura a assinatura ilimitada Que eu quero chegar Quero fazer algumas perguntas Antes Tem uma parada Que Por exemplo Você fala que Algumas coisas Você está aprendendo Com a gente Ou com outras pessoas Que você seguia No marketing digital Isca digital Lista de e-mail Webinário Coisa que Não estava no portfólio De marketing De estratégia E você foi Colocando aos prontos E muitas coisas A gente foi aprendendo Com você No Platinum O que a gente Basicamente É um grupo Onde a gente Eu falo Que está funcionando Para mim Você fala Que está funcionando Para você Eu pesco Aquilo que faz sentido Eu ignoro Aquilo que não faz sentido Nem tudo vai fazer sentido E uma das paradas Eu acho que Eu lembro De vários movimentos Começados Disruptivos Começados Por você Várias bandeiras Que você levantou Inclusive Quando o Eder Levanta a bandeira Ele fala de um jeito Bem calminho Assim Mas bem disruptivo Não deixa de ser disruptivo E a gente E eu acho que Você influencia Uma grande mudança Nos nossos faixas pretas E existia uma época Que a gente não acreditava Muito em conteúdo E era mais ou menos assim Como é que era essa época Do Érico sem conteúdo Porque você pegou O ciclo inteiro Era mais ou menos assim Eu fazia anúncios Direto Para o meu lançamento Quem fazia Era um anúncio Mais direto Então era basicamente Anuncia e faz Ou a gente tinha Uma coisa que chama Marketing de afiliado Não só eu fazia Para o meu lançamento Mas eu promovia Outros lançamentos Outros lançamentos Me promoviam E eu acho que Eu não sei exatamente Se essas foram as palavras Que saíram da minha boca Da sua boca Mas eu lembro que Eu lembro de alguma coisa No sentido De um dia se levantar E falar Que você tinha um approach Completamente diferente do nosso Tipo assim Ah, eu acho que vocês Estão perdendo dinheiro Eu acho que no longo prazo É Não é a melhor estratégia Falando do estrategista E na época você defendia Na minha opinião Pelo menos é o que eu entendi Uma estratégia diferente E é difícil Você ignora o cara Mas depois que você vê Que você está com um cara Com alto grau de resultado No mercado Que é 20 vezes Talvez 30 vezes Eu não sei se é 50 vezes Mais concorrido que o meu Então você está no mercado Onde Tem concorrência Pra caramba E que está Concorrência Mutualmente exclusiva Eu não sei ao certo Não entendo muito bem No mercado de concurso O meu mercado Eu acho que não é Mutualmente exclusivo Eu acho que um cliente Como você Comprou o produto De todo mundo Eventualmente Mas O seu eu já não sei Tá Eu vou dizer que Eu já não sei Eu vou colocar E você naquela época Introduziu um conceito E aí é o conceito Do conteúdo Você Você introduziu isso Então fala um pouquinho Sobre Como é que você Se destacava Naquela época E se o conteúdo Como é que você Tinha uma maneira De pensar diferente Do Plat Daquela época Se eu posso assim dizer Onde O conteúdo Gratuito Que sa Não sei se era do site Era sua base De leads Ou de tráfego Fala mais um pouquinho Sobre isso Porque isso mudou O nosso jogo É uma das coisas Que mudou o nosso jogo Eu acredito Eu lembro de uma época Lá do Platinum Principalmente em 2015 2016 Os principais assuntos Que a gente discutia lá Era Tráfego e copy Tráfego e copy Era os assuntos mais É fazer anúncio Aí tem que ter uma boa copy Formar a lista de e-mail E aí Conseguir escalar a lista Fazer Formar listas grandes E a minha crítica A esse modelo Era no sentido De que esse modelo Ele funciona muito bem No início Então se você Por exemplo Que está começando agora E vai fazer um 6 em 7 Eu acho que é a maneira Mais rápida De você fazer um 6 em 7 É você Cara Tem uma boa copy Sabe fazer um Sabe fazer o tráfego Um bom anúncio É um bom anúncio Marketing direto Dá um bom conteúdo Faz o lançamento Você vai fazer 6 em 7 Rápido Para fazer 7 em 7 Acredito que também Para fazer rápido Acho que é o modelo É o melhor modelo Também Copy Trabalhar o tráfego Conteúdo gratuito Fazer o lançamento Estou partindo aqui Da premissa De que você tem Um bom produto Claro né Claro Mas depois do 7 em 7 Para você chegar no 8 em 7 E para você escalar mais Você tem que fazer Muito mais que isso Porque Os retornos de você Trabalhar copy E trabalhar tráfego Eles são decrescentes Ou seja Para você formar uma lista Com 10 mil e-mails Não vou dizer que é fácil Mas assim Se você tem um nicho Com 200 mil pessoas Formar uma lista Com 10 mil pessoas Não é difícil O Facebook O Google Eles vão te ajudar Muito Você vai botar lá O interesse E vai chegar Nessas pessoas Agora quando você Quer aumentar a lista Por exemplo Se o seu mercado Tem 200 mil pessoas E você quer formar Uma lista de 100 mil pessoas Cara Vai ser muito complicado Você formar essa lista Trabalhando com tráfego O preço das leads Vai subir De forma crescente Então a minha crítica É assim O pessoal Estava insistindo Muito No modelo Que as margens Iam diminuir As dificuldades Aumentam E existia Um outro modelo Que era o que a gente Começou a experimentar Aquilo estratégia Que estava funcionando Muito mais E que a própria audiência Gosta muito mais Que é você assim Dar conteúdo gratuito Para o pessoal Mas assim Então No nível brutal A gente dava um conteúdozinho Mas era 10% Do nosso foco Você tinha um nível De quando você fala Dar conteúdo É dar realmente Conteúdo mesmo Gratuito Fala Tipo assim Só exemplifica O que era dar Conteúdo gratuito No Plat 2015 Verso o que você pregava Ah, o pessoal No Plat Em 2015 Em 2016 Sei lá Fazer um webinário Por mês Era esse o conteúdo Gratuito A minha visão Assim É que Aqui no Estratégia A gente tem uma equipe Grande De professores Então é mais fácil Mas assim A gente dá Muita aula Gratuito O dia inteiro Se alguém Entrar hoje No Estratégia Vai ver Quantas aulas gratuitas Eventualmente No Youtube Ah, é bastante comum Você entrar no Estratégia Concurso E ter 10 transmissões Ao vivo Acontecendo Simultaneamente Simultaneas Mas você pode Entrar Eu já vi 17 Só no Estratégia Concurso Mas tem outros Canais também Tem Estratégia OAB Estratégia Carreira Jurídica Estratégia Vestibulares Estratégia Militares Aí você entra lá Tem umas duas Em cada Assim À noite Entre 7 Às 10 É normal A gente ter mais de 20 Transmissões Ao mesmo tempo Total E é tudo E é tudo gratuito Assim A maioria Essas transmissões Estão lá rolando No Youtube Você não precisa Nem dar seu e-mail Se você quiser E cara Você está O cara que estuda Para concurso Não tem como Ele te ignorar Se você está O dia inteiro No Youtube Dando conteúdo gratuito Total Agora é o seguinte Então tinha a tese Do Platinum 2015 2016 Você vem com uma tese Diferente Uma tese Que está até arrojada E você fala Isso aí vai funcionar Até certo ponto Você chama Do 7 em 7 8 em 7 Depende de nicho Tem uns nichos maiores Os nichos menores Mas você advocava Que Para você crescer Ainda mais Você precisava mudar E dar uma espécie De tonelada De conteúdo Por que você acha Que o conteúdo É o que permite A escala Ao nível Onde você está Por que De onde vem Essa razão Assim O conteúdo Em primeiro lugar Se você quer vender Um produto Que Cujo Cujo Essência É o conteúdo Você está vendendo Um conteúdo Para alguém Não existe Melhor maneira De você fazer isso Do que você Dar uma amostra Do seu produto Para a pessoa Então você mostrar Cara, olha A minha qualidade É essa Toma Assiste aqui Minha aula Assiste aí A aula inteira Se você quiser Gratuitamente Ao vivo E vê aí Se você gosta Quando você Dá a cara A tapa Mostra Realmente Como que é O seu produto Fica muito Assim Você fica muito Blindado A críticas As pessoas Por terem Muito tempo Para te avaliar Elas acabam Tendo uma Digamos assim Mais boa vontade Ao te avaliar E também Elas ficam Muito mais Agradecidas A reciprocidade É muito grande Você tende A sua possibilidade A sua probabilidade De comprar De alguém Que já fez Muito por você Já te deu Muito conteúdo Gratuito Ela é muito maior Do que você Comprar alguém Que nunca Nunca te deu Nada E aí você tem Um cara Que sei lá Faz um webinário Por mês E você tem Outro cara Que está Transmitindo conteúdo Gratuito Todo dia O dia inteiro É normal É normal É natural Que aquela empresa Que esteja Produzindo conteúdo O dia inteiro Ela tenha mais Probabilidade De trazer gente E as plataformas Hoje É o YouTube Vou dizer aqui O YouTube Que é o que eu mais uso Que é a estratégia Mais usa Elas As plataformas São muito boas Então assim Se você Produzir conteúdo De concurso público O dia inteiro Cara O YouTube Vai mostrar Sua marca Para Todo mundo Que pesquisar Sobre concurso Então Se o cara For na barra De pesquisa Do YouTube E pesquisar Concurso A probabilidade Do YouTube Nas horas seguintes Nos minutos seguintes Mostrar lá Uma caixinha Com uma transmissão Ao vivo Do Estratégia Concursos Ela é muito grande Muito, muito grande Então é assim O conteúdo gratuito Ele é Assim Não vou dizer Que é uma Estratégia imbatível Mas é uma das melhores Que eu conheço Tem uma parada Que você falava também Que Que você Que é um mercado Onde você tem Concorrente Conteúdo gratuito Dá muito trabalho E Discutivelmente Vou até falar assim Ele demora um tempo Para amadurecer Não é eu É tipo academia Não é eu fazer Essa semana de academia Que vai me resultar Dar resultado Você concorda Que essa estratégia Te dá Menos Te deixa Te separa Da concorrência Porque poucos vão Se dar o trabalho De fazer isso Como diria Eu acho que Eu acho que era você Quem vai se dar o trabalho De fazer tanto conteúdo Quanto eu Então você meio que Se separa Dessa galera Porque fazer anúncio É fácil Não É mais fácil Do que organizar 20 aulas simultâneas Todo dia à noite É Você cria uma Uma barreira Entrada muito grande Porque Barreira e entrada Exatamente Era isso que você falava É Você Primeiro Você tem que ter estrutura Se você tem uma empresa Que você tem sócios Você tem que estar alinhado Entre os sócios E cara Vocês vão ter que Gastar mais dinheiro Gastar Ter mais estrutura Vocês vão ter que se preparar Para produzir Aquele conteúdo gratuito Quando você começa A produzir Esse conteúdo gratuito Até os concorrentes Perceberem o que está acontecendo Até eles tomarem A decisão deles Porque isso É uma decisão Primeiro mental Por exemplo Você está fazendo Live todo dia Várias vezes por dia Isso não aconteceu Do dia para a noite Foi um negócio Que você foi se convencendo Aos poucos E hoje Você tem uma disciplina De fazer isso No nível de empresa É a mesma coisa Você tem que ter os estúdios Você tem que ter gente Para editar os vídeos E tudo isso Demanda decisões Corajosas Assim Cara Eu vou para uma sede maior Vou colocar estúdio Vou contratar gente Vou fazer isso Vou fazer isso Vou fazer isso Aí você começa A produzir conteúdo gratuito Até um concorrente Querer concorrer Com você mesmo Ele vai ter que tomar Todas essas decisões Que você tomou E correr atrás Do prejuízo É uma barreira Entrada muito maior Do que você simplesmente Fazer um anúncio Com uma cópia muito boa Entendi Aí você 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 se distancia Você se distancia Eu lembro que Sim Você tem uma ideia Se a gente está falando De 2015 Onde você começou A cantar essa bola E eu acho que Não foi só você Eu acho que Você influenciou O Mairo Cantou essa bola também Não sei quem cantou primeiro O Mairo Cantou essa bola Depois de ver você E outra pessoa Mas eu sei que Essa bola começou Só a ser cantada Eu comecei a implementar Essa bola Em 2017 Então Para você ter uma ideia Eu que me considero Um expert na área Tendo um cara Me mostrando a bola Demorei dois anos Para começar E quiçá E quiçá Agora eu estou colhendo Alguns louros De dois anos atrás E havia muitas crenças limitantes Diria A gente sempre Quando vê um cara Fazendo uma coisa A gente fala assim Ah Ele pode porque E aí você dá uma desculpa Ah O Heber pode porque Ah Não é ele que dá o conteúdo São os professores É fácil para ele Inclusive foi muito massa Que a gente estava Treinando Ensinando o Heber A entrar aqui Na live do Instagram Eu falo assim Érico Eu não sei entrar Na live do Instagram Basicamente Rolou uma aulinha aqui De como participar Do Instagram Porque ele não entra Do Instagram Coisa que A gente faz todo dia Então demorou dois anos Para mim Mas agora Eu vejo o meu negócio É engraçado Pensar que Entre outras coisas O meu negócio Sim tem nove dígitos E foi algumas E eu não consigo Ver isso acontecendo Sem essa influência De você ter cantado A bola De Mario Ter talvez Cantado Ou reenforçado Mas essa não foi A única bola Que você cantou não Teve algumas outras Bolas que você cantou E É Algumas outras Bolas que você cantou É engraçado O cara que era Mais reticente A colocar lançamento No seu negócio Foi o que foi A sua reticência Eu vendo todo dia Então você não conseguia Colocar lançamento Fez o maior lançamento Que eu conheço No Brasil Que é o dia De 30 milhões De reais Esse lançamento Abriu a cabeça Muito do Plat Na época Eu acho que Tem uma coisa Que o Weber Fala no Plat Eu acho que está Muito fora o seu tempo Parece simples agora Mas a gente demora A acreditar Geralmente um cara Que vê primeiro Aquilo que você fala É o Mario O Mario Quando você vai falar Não sei se você já viu Eu às vezes fico No fundo da sala E uma coisa Para você ler Quando o Mario Você está no Plat O Mario Quando ele vê Uma coisa Muito louca Quando ele começa A ficar inquieto Você sabe Quando a ideia Começa a penetrar Você sabe Como é que ele faz Você sabe Fisicamente O que acontece Se ele fosse Um jogador de pôquer Era assim que eu faria Ele Geralmente Vende moletom O mesmo Eu acho E aí ele Cobre o capuz Com o moletom Cara Quando o Mario Bota o moletom Com o capuz Parece que ele Quer focar Assim E ele falava Coisas do tipo É Vou falar Vou abrir o toque Coisas do tipo Cara É possível O Ebe fez O Ebe Alienismo Fazer também É basicamente Uma das bolas Que você cantou Também Foi Reintroduzir Nossa senhora Reintroduzir A cultura do desconto Desconto Você deve saber Você deve saber Que foi demonizado Muito Demonizado mesmo A gente era A gente atacava O desconto Frente E eu E minha Em minha Pura defesa Eu fui um dos Dos caras Que mais Demonizou o desconto Total Se você Eu chamava Desconto É o imposto Que o empreendedor Paga Por não Conseguir gerar Valor o bastante Falava Coisas do tipo Então E a minha Idéia era o seguinte Vou me justificar Aqui antes de Dar o braço A torcer A minha Idéia era o seguinte O desconto Era muito fácil As pessoas Não tinham Marketing bom Não tinham Produto bom E tentavam Resolver A parada No desconto Abaixar o preço Até não poder mais E por tempos Eu fui Contra Eu Era aquele Cara que Não dava Desconto Não dava desconto Advocava Contra desconto E aí você Vem e faz O maior lançamento Do Brasil Na época O maior dia De lançamento Inclusive você fez Umas duas vezes E adivinha O que que tinha Nesse maior lançamento Tinha o desconto O demônio Que eu sempre Corria atrás E o problema É que Eu sempre sofri O preconceito Das pessoas falarem Ah isso que eu falo Não funciona E eu sempre ganhava O meu argumento Falando Ah fala que não funciona Fala que não funciona Fala que não funciona E aí tava você Fazendo Mostrando uma coisa Que eu demonizava E eu acho que Demonizar é a palavra Correta Só que os seus resultados Eram incríveis E mesmo assim Eu não tive coragem De dar desconto Mas aí o Mário Foi lá E deu um desconto E aí fez Um dos maiores lançamentos Que ele fez E aí deu certo E aí eu não Eu não Eu não resisti E tentei o desconto Então basicamente O Fórmula Eu ainda fiz Uma parada diferente Eu aumentei o preço Do Fórmula Em dois mil reais Da nova versão E dei o desconto De dois mil reais E é desconto mesmo Porque nos outros dias Eu realmente vendia No preço Então eu não descontei Pra baixo ainda Foi uma maneira De eu conseguir viver Com tudo que eu Pregava antes Mas como é que foi Essa ideia De você fazer Essa parada do desconto De onde veio? Você assim como eu Tinha preconceito Com o desconto Ou não? Você era o rei do desconto Ou desconto Era uma parada ok Pra você? Não A gente Até 2014 A gente 2014 Até 2015 A gente sempre foi Muito purista Assim também Igual o pessoal Até do Platinum De não procurar Dar desconto Até porque a gente Presenciou Muitos concorrentes Assim O cara Tava com o site Em desconto Toda semana E a gente Conseguia perceber Que o público Perdia já A confiança No preço Que tava lá No site Pelo tanto De desconto Que o site Tava Então a gente Sempre teve Muita preocupação E falar Cara A gente não pode Ficar dando Muito desconto O preço É o que tá lá No site E aquele preço É o que a gente Precisa mesmo Pra remunerar O professor Porque o professor Ganha um percentual Pra pagar nossas despesas Mas quando a gente Começou a fazer Webinários De forma Mais sistemática E por meio Desses webinários Fazer Digamos assim Mini Lançamentos Utilizar cada Webinário Pra realizar Uma venda A gente Viu que o desconto Funcionava muito Muito bem Assim Às vezes Às vezes Assim A pessoa Ela gosta Da sua empresa Gosta do seu produto E às vezes Ela tá precisando De um Um itenzinho A mais Assim Pra convencê-la Sabe Pra fazer Pra fazê-la Tomar a decisão E O desconto É um É um baita gatilho Assim Pra fazer a pessoa Comprar Você fala Olha Tem um desconto Vai até tal dia É As pessoas gostam Porque vão pagar Mais barato Né E E funciona Muito bem Assim É No caso Dos nossos Lançamentos Especiais Do ano passado Quando a gente Lançou Assinatura ilimitada E quando a gente Lançou O aplicativo De cursos Em áudio A gente Fez um Desconto Muito bom No primeiro dia Quando a gente Lançou Assinatura ilimitada No início De 2019 A gente Fez um preço Olha Esse preço aqui Vale só hoje E Cara Aproveita Porque o preço Normal é esse E aí O pessoal Foi enlouquecido Comprar E em novembro A gente foi Mais além A gente fez um preço Muito especial Que durou Três horas Só era de Cinco da manhã Às oito da manhã E Um preço Que também Era muito bom De oito da manhã À meia noite E aí No resto do mês Aí eram Preços maiores E funciona muito bem E se acaba valorizando A pessoa que foi lá Assistir a live Ao vivo Porque por exemplo Esse lançamento De 30 milhões Desses 30 milhões Eu diria que Sei lá Uns 20 Foram nessas Três horas Assim O site Ficou uns 50 minutos Meio que Meio que Meio que Meio que Zoom Quem tiver ao vivo Eu vou dar Uma condição especial Você vai ter Um bônus Que quem comprar Nos próximos dias Não vai ter E é uma forma Assim De valorizar Com quem está Com você Há mais tempo Quem vem te acompanhando Quem abre Seus e-mails Quem está acompanhando A vida do seu produto A vida do seu site Digamos assim Digamos assim Quem está ligado Em você Porque é de fato Quem aproveita Essas promoções Depois você continua Investindo em anúncio E vem muita gente Comprando nos dias seguintes E vem muita gente Até Ah, eu não sabia Que vocês venderam Mais barato Na segunda-feira No primeiro lote Mas aí É o preço dela Não estar te seguindo O ano inteiro E ela não ter ficado Sabendo daquela Condição especial Entendi Massa Mudando um pouco Para as perguntas Que estão chegando ao vivo A maioria dos faixas pretos Que eu Que eu entrevisto aqui São os próprios Coincidem com os próprios Experts Raras vezes São pessoas Ou Tem uma segunda categoria Que lança Outro expert E você não é Dessa categoria Você contrata Os seus professores Ou tem um certo acordo Com os seus professores E motiva Então você é um É um tipo diferente Vamos dizer assim E aí O Silas Alexandre Pergunta Como funciona A divisão de lucros Entre os professores Que você comentou Para ser possível Manter o exército Engajado Fazendo o conteúdo O dia inteiro Ele ainda pergunta Quais são as dicas Para manter as pessoas Engajadas Assim Então Ele pergunta Como é Como funciona a divisão De lucros E ele pergunta Se isso Como é que mantém A desengajada E algumas coisas Eu sei que Empresário é empresário São Podem ser faladas Outras não E tá tudo bem Se não puder ser falado Você pode dar Algumas dicas Assim mesmo Não Tranquilo Assim Quando a gente Vende alguma coisa No site A rigor O professor Ele ganha O percentual Da venda Então Se o aluno Vai lá no site Comprar um curso Só E aquele curso Tem um professor O professor Ganha um percentual Daquela venda Quando o aluno Comprar um Digamos assim Um pacote Que tem matérias Para vários concursos O pool de professores Entra nesse rateio E quando o aluno Compra a nossa assinatura Ilimitada Que é um bicho Diferente A gente tem um jeito De calcular Mediante o que O cara está usando Dentro da plataforma Então a gente sabe O cara está usando Tais produtos E aí a gente faz O rateio Entre os professores Que estão Produzindo Aquele produto Isso é um É o que a gente paga De direitos autorais Além disso A gente paga também Um FII fixo Por cada Aula transmitida Então tem professor Que por exemplo Quando você chegar lá No site Ver No Youtube Ver dez transmissões Ao mesmo tempo Dez aulas sendo transmitidas Aqueles professores Ganham um FII fixo Por aquela aula Além dos direitos Autorais Das vendas Então São dois São dois São dois pagamentos Tem professor Que trabalha Só com a Com a transmissão De vídeo aulas Ele não está lá No rateio Mas aí ele ganha Um Digamos assim Um FII maior Né E tem Afinal A profissão dele É professor Né Um professor Tradicional Ganha Por hora Ou às vezes Ele é SLT Mas É mais ou menos Assim né É Na maioria Das empresas O professor Ganha Tem contrato Contrato fixo Né Tantos mil Para você dar Tantas aulas No mês Aqui a gente Faz um contrato Por aula E Tem os direitos Autorais Ainda né Os professores Assim Eles Eles acabam Se engajando mais Quando é assim Porque Por exemplo Quando a gente Faz um lançamento Desse Os professores É interesse Deles Divulgar o lançamento Então Cara Você vê Tem professores Com perfis Enormes Tem professor Vários professores Do Estratégia Que tem mais de Cem mil pessoas No Instagram Tem canal de Youtube Com dezenas de milhares De inscritos E aí quando você vai Fazer qualquer coisa Você tem Gente muito grande Querendo que Você venda Né Porque se você vender Muito Eles vão ganhar mais E todo mundo Ganha junto Então assim Você mantém O engajamento Dos Dos professores E mesmo os professores Que ganham o valor fixo Eles também São bem engajados Porque a gente Paga um valor fixo Muito bom Para eles É interessante Para eles Que a empresa Vá bem Que tenha demanda Que eles tenham Que a gente Chegue para eles Cara Dá 10 aulas Dá 20 aulas Porque para eles É bom Olha E uma pergunta Que chega muito Aqui eu tenho Alguma outra Antes de mudar A direção Mas chega muito Não faz sentido Na cabeça das pessoas E eu vou Tentar Concentrar A pergunta Nas minhas palavras Mas ela chega De vários jeitos Não faz sentido Na cabeça das pessoas Uma pessoa que dá Tanto conteúdo gratuito Quanto você Fazer com que as pessoas Comprem Então por que Eu entendo Por que a pessoa Não vive só Do de graça Por que ela compra Por que uma pessoa Que consome Tanto conteúdo Seu gratuito E está tudo lá No youtube Por que ela Compra O que faz ela Comprar É que assim A gente Transmite o conteúdo Gratuito Mas ele tem Uma série De coisas Que o pago Não tem Então Primeiro lugar Para a pessoa Assistir ao Conteúdo gratuito Ela tem que estar No horário Que a gente Vai transmitir Então por exemplo A gente agora Está com várias Aulas sendo transmitidas No youtube Mas para você Assisti-la Assisti-la Você tem que estar Ao vivo Ali na hora Quando acabar a aula A gente vai tirar Do youtube Vai editar E vai colocar Na área do aluno Outro ponto Tem o conteúdo Em texto Conteúdo em texto A gente dá só A primeira aula De cada curso Que a gente chama De aula demonstrativa De graça As outras aulas Em texto Os pdf Eles não são dados Gratuitamente E particularmente A gente acredita Isso está no sangue Do sai No sangue Dos primeiros professores Dos fundadores Que é a melhor Metodologia de estudo É o cara realmente Estudar o texto Estudar o pdf E tem outras coisas Na plataforma Peraí, você acredita Que estudar o pdf É melhor que ouvir O professor? Sim, sim É um método De aprendizagem Muito mais eficiente Pensa só Por exemplo Você assistiu Game of Thrones Seriado da HBO Você conhece Alguém que leu o livro? Não sei Mas eu consigo imaginar Que alguém Eu conheço alguém Que leu o Lord of the Rings E assistiu o Lord of the Rings Então não Não conheço alguém Que leu o livro Mas enfim Eu consigo imaginar Quem entende Vamos pegar Senhor dos Anéis Então Você consegue É fácil você entender Que quem leu o livro Conhece muito mais detalhes Sabe muito mais da história Sabe muito mais os porquês Enxergou vários detalhes do filme Que você não viu Porque quem leu o livro O cara Ele Ele emergiu na história Ele emergiu naquele conteúdo De uma forma muito mais ativa Então É O esforço é muito maior O tempo que se leva É muito maior Mas A retenção de conhecimento Também é muito maior Então A nossa visão Inclusive Assim Se você pega a lista Dos aprovados Dos primeiros colocados A maioria deles O principal método de estudo Era o PDF Né Quer dizer que a gente Ignora vídeo Não A gente não ignora Tanto é que a gente Passa o dia inteiro Transmitindo vídeo Né Mas a gente A gente não deixa A gente Foca nos dois Assim Mas o PDF É realmente o que faz O cara ser aprovado E o PDF Para o cara ter acesso Ele tem que pagar O conteúdo E além disso Né Do PDF Dos vídeos Que ele tem que assistir ao vivo Tem muita coisa Lá dentro da plataforma Que o cara não tem acesso Então por exemplo Se ele tiver dúvida Ele pode tirar dúvida Lá dentro da plataforma O professor A equipe do professor Responde Tem várias outras coisas Lá dentro Que acontecem lá dentro Da plataforma Que ele não tem acesso fora Por exemplo Tem trilhas de estudo Planos de estudo Tem monitorias online Que o cara Tem acesso A coaches Tem um negócio Que a gente implementou Nesse ano Que se chama Sala VIP Que você entra lá Dentro da plataforma E você tem salas Com no máximo Doze pessoas Transmissões Tem quatro Cinco transmissões Por dia E são salas Em que você pode Interagir com o professor Você pode falar É Meio que conversar mesmo E aí a gente coloca Salas por tópicos Então assim O pagante Tem Tem muito mais Mas assim Ele tem uma quantidade De ferramentas Muito maior Do que quem fica Só no gratuito Começa a ser Uma briga desleal Considerando que o concurso É uma competição Não tem que ser bom Você tem que ser melhor Que o outro cara Passa a ser desleal Competir com um cara Que tem mais ferramentas Talvez Uma vantagem competitiva maior Isso é O cara que quer passar mesmo Ele vai ter que adquirir Algum conteúdo Ele vai ter que pagar Não tem jeito E aí é que entra Aquilo da reciprocidade Ele tende a pagar Por quem deu mais Coisa pra ele Gratuitamente Quem se expôs mais Pra ele Digamos assim Total E o nosso tempo Tá começando a acabar E uma pergunta Que muita gente Me faz É o seguinte Éber Imagina que você Vendeu sua empresa Imagina Aconteceu E na Na situação da venda Ocorreu um contrato De não competição Comum Que acontece Na venda de empresas O cara que compra Empresa Não quer que você Monta o concorrente No nome de cara E vamos supor Que ele falou assim Ó Éber Nos próximos Vou chutar aqui Nos próximos 15 anos 10 anos 5 anos Não sei Um tempo inconfortável Você não vai poder Competir comigo E vamos supor Que você não quer Ficar a viagem Você faz a sua viagem Ao mundo Mas chega Aquela vontadezinha De empreender Volta E você Chegou a hora De você voltar A empreender E você não pode Fazer a mesma Coisa que você faz Que negócio Você começaria Éber Difícil assim Porque Eu gosto muito Do mercado De educação De educação Online Eu tentaria Ver alguma coisa No segmento De educação Online Que não fosse Concursos Porque o não compete Seria Seria da área De concursos Total Tem algum candidato Aí Alguma coisa Que salta Eu sei que é difícil De pensar Enquanto a situação Não vem Não Tem várias coisas Que saltam Mas o Estratégia Vai entrar Agora Já está entrando Até Já entrou Em vestibulares Vai entrar Em medicina Medicina Vestibular Para medicina Ou medicina Não É a prova Para residência Médica Depois que o Cara se forma Em medicina E tem uma Uma prova Para ele fazer A residência Médica É uma espécie Do mestrado Do médico Só que tem Uma importância Muito maior Na vida Do médico Basicamente Tem dois tipos De médico O que tem A residência E o que não tem Entendi Então tudo que é prova O estratégia Está entrando Dito tudo isso Cara Muitas pessoas Você está nos mercados Mais concorridos Que existe Eu acho que Eu conheço muita gente Que está no mercado De concurso E ao mesmo tempo De acordo com as políticas Novas Do que está rolando Aí Não está tendo muito Concurso A parada está Meio congelada Não sou um acompanhador Do mercado Mas eu tenho Tenho visto Que está congelado Como é que alguém Cresce E eu vejo Estratégia Eu tenho acompanhado Estratégia De olhando De comentar com você Não olho exatamente Balando a sua empresa Mas eu vejo Cada vez mais A coisa acontecendo Como é que Você cresce No mercado Onde tem muita competição Isso é E ao mesmo tempo Pouca demanda Eu imagino que Quanto menos concurso Tem mais difícil Talvez seja De vender o seu produto Que prepara para concurso Ter um concurso amanhã É um nível de urgência Da pessoa de comprar Seu curso Aumenta Imagino eu Sou concurseiro Mas eu imagino que sim Como é que isso acontece Como é que você conseguiu Ser um sucesso Nessa área Ou um dos maiores players Mesmo com essas Esses desafios É Eu acredito Assim Que o tamanho do mercado Diminuiu Nos últimos anos Porque tem menos vagas Realmente Por exemplo Essa situação Do coronavírus Agora Todos os concursos Foram suspensos Não tem como pegar Muita gente Reunir Botar na sala de aula Fazer a prova Mas enfim Além disso Problemas financeiros Do governo Tem menos vagas Do que há 5, 6 anos Atrás Mas aconteceu assim Um fenômeno Que é a mudança De comportamento Do consumidor Que está migrando Do presencial Para o online Então assim Os últimos anos Foram muito difíceis Para os cursos Presenciais Eu vi muito Presencial fechar Todos os presenciais Em que eu dei aula Que eu comecei Minha carreira de professor Dando aula presencial Todos em que eu dei aula Fecharam as portas E esse público Migrou do presencial Para o online Então apesar do mercado De concursos Ter diminuído O mercado De cursos online De educação online Ele cresceu muito Nos últimos anos Então as pessoas Estão mais acostumadas A se educar Pela internet A se educar Por meio de plataformas Online E acho que daqui Uns 10 anos O mercado vai ser Maior ainda O mercado de educação Online Porque você vai ter A geração Que é criança Que é adolescente Hoje Daqui 10 anos Vai ser a geração Que vai estar Com o cartão de crédito Na mão E vai ter que estudar Vai ter que Vai ter que aprender Pela internet Então Teve esses dois lados E o mercado Também ficou um pouco Mais concentrado Há 5, 6 anos Você tinha 10 15 empresas Vendendo E não tinha Assim 2, 3 empresas Que pegavam Mais da metade Do market share Do mercado Hoje em concursos Eu vejo 4, 5 Empresas Que pegam Sei lá Mais de 80% Do market share E o estratégia É uma delas Então a gente Conseguiu crescer Mesmo com o mercado Diminuindo E aí Mas a gente está Expandindo Está abrindo Para vestibulares Vestibulares Não vai ter esse problema Tem vestibular Todo ano Residência médica Também E tem outras coisas De educação online Que a gente também Pensa em entrar Que massa Show de bola É bem infelizmente Nosso tempo está acabando Foi excelente Foi excelente Estar aqui com vocês Extremo É legal poder contar Essa história Não é fácil A gente Recapitular Alguns anos Que a gente está junto Trocando ideia Ativamente Trocando ideia Vendo crescer Seu negócio Cresceu muito O meu também Cresceu muito E eu acho Eu também acompanhei Você viu Eu não lembro Mas mais de 10 vezes Talvez Talvez N Muito mais 20 vezes O meu negócio Mais Sei lá 15 20 Foi bom A gente Ter começado Essa jornada Junto E é bom E eu sinto Ansioso Para as próximas Conversas Que virão Porque sempre Com uma conversa Do Weber Geralmente É aquele cara No Mastermind No Platinum Que fala pouco Mas quando abre Quando abre a boca Eu acho que o Mário Bota o capuzinho dele Depois Depois repara Quando ele bota o capuzinho Ele começa a ficar Meio alterado Quando ele começa A ver uma coisa E se a ideia É muito grande Ele levanta E começa a andar De capuz Para um lado Para o outro É um sinal Que ele está sendo Infectado Por uma quebra De paradigma Mas é legal E foi legal Que às vezes Eu preciso Não só de ver Você falar Mas eu vejo Você falar Vejo outras pessoas E aí eu vou Então assim Às vezes eu também Não tenho essa visão Tão aprofundada Mas eu acho que É um privilégio Ter você como Um pensador independente Corajoso Vamos dizer assim Para não só pensar Mas botar essas técnicas Em prática Porque você tem Muito em jogo Quando você coloca Uma ideia E se dá errado Se dá certo É bom Mas se dá errado É grande Tem bastante coisa Em jogo É não Eu te agradeço Também Pelo seu trabalho Eu acho que Eu acompanhei você Desde o Segundo lançamento Digamos assim E assim E assim Para a gente Para a gente Que mexe com internet A gente percebe Que as coisas Não são fáceis Quanto parecem Muita gente Fora Olha Vender pela internet É só fazer um videozinho Ali Não Não é fácil E ainda mais Fazer lançamento Exige muita coragem Porque você gasta Tudo antes Gasta muito Coleta lead Faz campanha Faz campanha E o lançamento Tem que performar Não tem jeito Tem que performar Para você Recuperar o investimento Sobrar um pouco Para o próximo lançamento Então É uma pressão grande Assim Não é fácil E E assim É fantástico O trabalho Que você vem fazendo E ensinando as pessoas Dando motivação Para as pessoas Para as pessoas Conseguirem Ensinar o que sabem Pela internet Eu acho que O mercado É muito diferente Graças a pessoas Como você Como o JP Do Hotmart E grandes lançadores Que inspiraram Muita gente O Mayro O Pedro Sobral Que cuida do tráfego Do Mayro Enfim Não vou falar mais Senão vou acabar Esquecendo de muita gente O Ladeirinha Que é um cara Que eu gosto muito O Beirão Que também é um cara Como eu Um pouco calado Também Mas que performa Bem pra caramba Excelente Muito massa Eder Abraço E obrigado Obrigado a você Que tá aí Obrigado Eder Tchau tchau Beleza Valeu pessoal Tchau 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 tchau